Deixei tudo por ela, deixei, deixei, deixei tudo por ela Eu sei, eu sei, deixei a minha vida tão bonita e singela Deixei tudo o que tinha, deixei tudo por ela Deixei tudo por ela, deixei, deixei, deixei tudo por ela Eu sei, eu sei, deixei a minha vida Obrigado. 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 Comércio, se não ficar mal, sou boa. Não, nas Promilhas quer andar a livre? Ou por que tu te lembrares... Não, eu a meijão. Quando eu era criança, chamava-te o filho do meu forte. Agora que sou grande… Os eu na boa? 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 Queria poder uma perra para ficar com os cãos europeus, que não faz serviço, exceto o nosso, como a churrascar-se do nosso. Não vai pegar-te para das iras, não é? É, acho que sim. Foi, foi. Das iras do soma, soma. É a segunda semana de junho, e ninguém me disse nada, eu já sabia que era. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não dá boca essa, mas não é. Não é de quase mal, gente não pode ser passada do quão. Tem que ser uma situação da música. Tá maluco? Não pode ser quase mal, gente não pode ser passada. Tem bem, tem bem. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?